Olá meninas e meninos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre maquiagem da marca número 21, maquiagem super baratinha que a gente encontra na farmácia. Eu já estou usando aqui o batom, é um batom mate, nude e também a sombra. Vou mostrar melhor para vocês, ó. Eu tenho esses quatro produtos, olha aqui, essa é a paleta de sombra e esses são os três batons mate. Olha que linda a cor deles, ó. Esse aqui é o que eu estou usando e esses dois aqui, eles são mate também. Eu achei linda essa cor aqui, chama Búzios, muito linda mesmo. Essa aqui é a cor Sacoarema, esse mais clarinho e esse aqui, ó, fica bem sequinho. Eu comprei ele na farmácia e o legal de do pincelzinho é que a gente pode desenhar melhor a boca, né? A cor dele é bem bonita, não é? Essa cor aqui é número 5, é Leblon. Ele não quer focar, tá focou agora, né? Ele fica bem nude, bem cor de boca. Já essa paleta, ela tem 12 sombras, olha só que gracinha, vem com esse espelhinho, vem com esse pincel para aplicar, para esfumar. E eu estou usando essa aqui, essa daqui e essa daqui, ó. Eu passei aqui no meu braço as 12 cores para vocês verem. As dores, as 12 cores, elas ficam clarinhas, tá vendo? Só essas três últimas, essas quatro que fica mais escura, mas elas são bem clarinhas mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês, nesse pincelzinho que veio com ela, ó. Esse pincelzinho aqui, esse lado, é para passar a sombra. Vou passar essa daqui, ó. Essa branca, eu passo bem aqui no cantinho, tá vendo? Ó. Eu venho aqui no cantinho, vou olhar aqui nesse espelho dela, que ela tem um espelhinho, né? Eu vou espalhando a sombra, eu venho agora com essa clarinha, eu passo na pálpebra todinha, a clara, né? Até aqui também, ó. Essa daqui, olha, que é uma corzinha bem, ó, que linda essa cor. Tem bastante brilho. Eu gosto de passar bem aqui, ó. Rente a sobrancelha. Que lindo que ficou. Ah, essa daqui mais escura, eu passo do meio do olho para cá. Hum. É bom molhar o pincel para ela aderir melhor. Essa daqui, ela é bem cremosa, mas tem umas outras, uma aqui cinza, ela é super seca, aí ela acaba não vindo para o pincel. Eu achei um pouco complicado. Eu passei desse meio para cá, tá caindo um pouco na minha pele, né? Porque já passei muito também. Porque no vídeo, não dá para mostrar muito bem, por isso tem que passar bastante. Ó, olha lá. Com esse aqui, eu posso vir dar uma esfumadinha, ó, com esse, para juntar as cores, para deixar ela mais, mais harmônica, né? Essa daqui dá para usar como até um iluminador. Essa clarinha, eu não estava mostrando, né? Essa aqui clarinha e essa aqui nesse ossinho. Deixa eu tirar um pouco o excesso aqui, que caiu na minha pele. Vou passar esse pincel para remover aqui, que caiu, tá? Mas agora eu vou passar essa, essa daqui, ó, bem aqui nesse ossinho, para tipo dar uma iluminada. Já deu uma diferença, né? Agora, eu passo também aqui, ó. Ou nesse biquinho. Tá vendo? Às vezes eu faço isso. Depois vou e passo o batom, né? Para poder fazer o... dar uma iluminada melhor nesse nariz aqui, nessa boca. Aí eu venho com o batom. Vou passar esse aqui, que eu amei essa cor. É parecido, ó. Esse aqui é a cor 18, saco-arema. Tá vendo que eles são super parecidos? A diferença é que um é líquido, o outro é embala, né? O contornozinho que eu fiz aqui na boca. Mas eu amei essa palheta e foi super baratinho, meninas. Esse... Tô procurando aqui o pincel. Foi super baratinho essa palheta e eu gostei. Eu gosto mais dos tons mais claros, que são esses de cima. Esse aqui eu não costumo usar, ó. Deixa eu ver se ele é bem pigmentado. Vou passar aqui. Vou passar aqui mesmo. Eita, caiu bastante. Tem que molhar o pincel, senão... Ele pega muito produto e cai. Ficou bom? Ou não? Uma barulheira. A quarentena tá afetando muito... O cérebro da gente. Passando essa preta aqui, ó. Meninas, tirei o excesso, passei um pozinho que tava olheira, aí vim e passei um pouquinho aqui pra vocês verem. Olha, eu passei essa. Ela dá pra usar como um iluminadorzinho, né? Ficou bem bonito, ó. Claro que eu tô passando bastante aqui pra poder mostrar, mas... Pra você fazer, você precisa passar bem menos, né? Não precisa passar muito. Olha que bonito que fica. Né? Eu gostei. E aí, você gostou? Sai com a cara toda iluminada. E esses outros dois batons, eu vou mostrar em um outro vídeo, só com batons nude. Com todos esses aqui, ó. São oito batons que eu tenho. Cada um com a cor parecida, mas ao mesmo tempo diferente, ó. Meninas, curta esse vídeo pra ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, tá? E um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau!